Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Hoje eu vim aqui mostrar mais uma vez, tá? Vocês já sabem como é que faz, mas eu quero aqui falar mais de uma sugestão de combinação. Olha só, esse aqui é um chinelo cinza com correia prata. E aí, pra deixar bem discreto, porque tem gente que às vezes quer um detalhe no chinelo, mas ela quer alguma coisa bem discreta. Eu achei bem interessante colocar esse recorte de lunita aqui, ó, que eu já mostrei alguns vídeos aqui pra vocês no canal, vai ficar aí no cantinho direito, né, na letra I. Só que assim, eu tinha pensado de colocar um preto aqui, ó. Ó, um preto ficaria legal, tá vendo? Dava um destaque bem interessante. Mas às vezes a pessoa não quer que chame atenção, então eu optei de usar essa lunita prata no chinelo cinza com correia prata, ó, porque fica bem discreto, tá? Eu já mostrei outros modelos aqui, ó. Eu já mostrei o vídeo dessa daqui, vai ficar aí no cantinho direito, ó. As borboletas no preto. Já mostrei essa daqui, que foi a decoração no chinelo branco. E já mostrei essa dourada de flor nesse chinelo aqui, ó, roxo com rosa. E agora, eu vou ensinar a fazer esse daqui. Então, eu deixei isso aqui. Então, como vocês já sabem, que eu já mostrei outras vezes, é só você retirar, né, aqui, ó. Olha como é prático. Vocês já sabem, claro, como é que faz. Então, ó, eu vou agora colocar aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. É, ó. Vou posicionar aqui, ó, o recorte, tá? A lunita recortada aqui. Pego aquele papel, que eu também já mostrei pra vocês. É aquele papel, ó, que vem nas mantas. A parte de baixo é brilhante. A parte de cima é fosca. Nós vamos colocar a parte brilhante pra baixo e a parte frosca. A parte fosca pra cima, tá, gente? Aí, eu vou colocar aqui, ó, assim. Venho com o ferro quente, ó, o ferro quente aqui eu deixo no algodão. E aí, eu simplesmente vou passando em cima, ó, tá? Pra grudar, ó. Pressiona só um pouquinho, mas não deixe em cima. Por quê? Porque a lunita é um material que também derrete, tá? Então, tenha cuidado, ó. Você vai fazendo movimentos circulares. Tira, dá uma olhadinha pra ver se tá grudado, ó. Você tá vendo aqui que já tá grudado? Vocês estão vendo aí, ó. Não está soltando, tá? Pronto. Aí, por segurança, eu sempre venho e passo mais um pouquinho, ó. Mas, cuidado, tá? Cuidado pra lunita não derreter, tá? Então, olhando aqui, ó. Tá colado, certo? Já fiz aqui o calcanhar. Agora, nós vamos colocar a parte da biqueira aqui, ó. Deixa eu dar mais ou menos uma olhadinha como é que ficou a outra. Pra poder ficar proporcional, tá? Deixa eu ver como é que fica o coração lá. Mais ou menos aqui, ó. Tá bom, ó. Certo? Vou colocar aqui a parte da biqueira. Certo? Deixa eu ver como é que tá aquele lá. Tá mais ou menos assim. Pronto. Aqui, ó. Mais ou menos. Vou colocar aqui o papel. Colocar aqui um pouquinho primeiro, só pra poder ela não correr, tá? Pronto. Ele não vai correr. Aí, vou fazer o mesmo procedimento, ó. Gente, é muito prático. Eu tô apaixonado por esses recortes. Porque é muito prático. E deixa o chinelo super luxuoso, assim. Eu acho que agrega muito valor. Olha isso, gente. Que lindo que fica. Esse daqui mesmo. Eu que gosto de coisa discreta, né? Vocês sabem que eu não gosto de coisa muito cheira e frufru. Eu amei essa ideia aqui, tá? Mas se você quiser colocar o preto também aqui no prata, fica show de bola, tá? Fica muito legal. Muito legal mesmo. Tá? Pronto. Eita, Cícera. Cuidado, senão derrete. Não. Tá bom aqui. Deixa eu parar aqui. Porque senão daqui a pouco eu tô derretendo aqui a lunita, tá? Olha, gente. Agora é só deixar esfriar pra poder colocar a correia. Essa aqui eu não decorei, mas depois eu vou trazer uma trama. Olha isso, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí que tá colado. Ó. Olha aqui também. Tá? Deixa esfriar um pouquinho. Pra poder eu voltar aqui e fazer a correia. Deixa eu só pegar essa aqui. Pra eu pegar uma dessa mesma. Pra vocês verem a diferença se fosse um preto. Olha, se fosse um preto ficaria assim, ó. Ó. Não é aqui. É esse aqui. Peguei o outro pé. Ó. Se fosse um preto ficaria desse jeito. Ficaria muito bonito também, tá vendo? Ficaria bem, bem legal. Ó. Ficaria muito bonito também se fosse um preto. Mas, ó. Já chama mais atenção, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se já esfriou. É. Não esfriou totalmente não, mas não dá pra mim queimar não. Aí é só colocar agora a correia. E... Depois... Decorar. Eu ainda não decidi o que é que eu vou colocar nessa correia aqui. Eu queria só mostrar... Essa opção aqui pra vocês. Ó. E assim ficou. Olha que legal. Bacana, né? Ó. Super discreto. Eu acho que assim, até pra Réveillon já é uma ótima opção, né? Quem gosta do prata pra Réveillon, ó. É uma boa opção. Fica lindo, né? Então, era isso, meus anjos. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e deixar aí um comentário bem bacana. Um beijo e a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau.